Olá amiguinhos, estou fazendo esse primeiro vídeo aqui para o YouTube para mostrar esse produto que eu gostei muito que a Dogz enviou para a gente que foi um comedouro com a tecnologia Wi-Fi e esse bebedouro, eles mandaram de presente para a Bibilinha a gente ficou muito agradecido, está sendo de muita serpentia a gente já está utilizando ele bastante gostaria de agradecer a Dogz por esse presentaço mesmo pessoal, aqui eu já deixei alguma coisinha pronta lá no Instagram para quem segue a Bibilinha no arroba Bibilinha lá acho que já teve acesso a algum conteúdo ele vem aqui, que é interessante mostrar e falar sobre esse dosador que é um dosador menor, porque geralmente o pessoal vê a marca Dogz e acredita que eu tenho o meu gato lá e não posso, que é Dogz para cachorro não pessoal, é um comedouro versátil então aqui você tem um dosador menor, que você pode estar tirando o que tem aqui, que vem um pouquinho maior e está substituindo por ele pessoal, é para gato, é para cachorro é um produto que vai facilitar o dia a dia de todo mundo aí é um produto que vai trazer segurança para o celular ele tem câmera em HD, ele tem comando por voz, ele tem alarme por sensor de movimentos e sensor de voz também ou seja, é um produto que vai trazer muita segurança para o seu ambiente vai também trazer segurança para o seu pet porque a gente às vezes tem que fazer uma viagem, a negócios, alguma coisa não tem o que fazer, o pet acaba ficando em casa a gente enche lá a latinha de comida e a gente sabe que isso não é certo tem pet que vai lá, acaba comendo tudo de uma vez, pode passar mal você não vai estar lá para saber se o seu pet também então não seria interessante, seria, vamos assim dizer uma irresponsabilidade da gente, papai e mamãe pet está deixando o seu pet dessa forma então, para acabar com tudo isso essa tecnologia incrível que a Dogz trouxe aqui é realmente uma empregada doméstica, pessoal uma empregada de um pet, tá? eu vou pedir para o câmera mostrar mais de perto aqui o detalhe dela aqui na frente a gente já tem um botão que se a gente apertar, ele acena uma dose uma dosagem de refeição tem aqui a câmera a gente tem um sensor infravermelho para gravar durante a noite então a gente também tem essa segurança ah, mas está tudo apagado vai gravar? vai gravar sim tá? vai ter acesso, a câmera vai ter acesso a tudo aqui você tem um dispenser de 6 litros removível, tá pessoal? olha o tamanho desse dispenser é bem grande mesmo não é desculpa para ninguém ah, eu vou viajar, vou ficar uma semana aí com esse comedouro está tudo resolvido está tudo tranquilo tá? eu gostaria de agradecer de novo aí a Dogz aqui também eles mandaram esse bebedouro portátil, pessoal para a gente estar levando quando for dar um passeio com o pet quando você for para o shopping, né? passear geralmente a gente tem uma dificuldade de levar garrafinha tem que levar um potinho para colocar água também aqui você tem tudo em um só tá? você colocou a água aqui você simplesmente vai destravar esse botão vai acionar e vai escoar somente a quantidade que você quer de água que o seu pet vai consumir feito isso você pode soltar o botão e travar de novo para não ter risco de acionar por acidente e você acabar derramando água então é muito prático você nunca vai deixar seu pet desidratar acompanhado com uma alcinha aqui para ficar bem prático para você levar para onde você for, tá? e é bem bacana, pessoal eu indico para quem adquirir esse produto você colocar quando você for sair com seu pet uma quantidade pequena de água e colocar congelar e a hora que você for sair você preenche com o restante de água para você ter uma água fresquinha também para o seu pet seria bem interessante um produto prático eficientíssimo e de altíssima qualidade tá, pessoal? que a Dogz oferece aí tem também o bebedouro elétrico também lá no site quem quiser está entrando no site e está olhando lá verificando o restante dos produtos que eles oferecem pessoal são produtos de extrema qualidade são produtos que realmente vão facilitar o dia a dia de todo papai e mamãe pet e aproveitando a deixa aí pessoal deixe seu like para estar fortalecendo o canal da Bimbilinha a gente está começando agora esse canal ela teve um sucesso muito grande no Instagram o pessoal pediu para a gente estar fazendo uma página no YouTube também para estar fazendo um acompanhamento dela a gente está começando a se planejar para entregar mais vídeos tá bom? então eu peço a força de todo mundo aí deixe seus likes compartilhe bastante pessoal tchau tchau tchau